Música Muito bem, estamos aqui agora falando do MandaJobs. Matheus Vargas já está aqui no estúdio com a gente. Olá Matheus, bom dia para você. Bem-vindo mais uma vez. Olá, bom dia, Dek. Bom dia, Polly. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Vamos nessa dica de emprego hoje, né? Vamos embora. E hoje você veio falar sobre o LinkedIn. Exatamente, hoje eu vim falar dessa rede social que muita gente ignora, mas que na hora de falar de emprego, na hora de falar de carreira, é fundamental que a gente tenha o LinkedIn bem estruturado e bem organizado, né? Eu só vou ver uma coisa aqui. Diretor, está abaixo do microfone do Matheus? A gente vai fazer um ajustezinho, só pedir para você falar um pouquinho mais perto do microfone, Matheus. Tranquilo. Mas vamos embora. Vamos primeiro explicar o que é o LinkedIn e por que ele é tão importante. Pronto, vamos lá. O LinkedIn é uma rede social destinada exclusivamente para o trato profissional. Ou seja, você vai utilizar o LinkedIn somente para você movimentar a sua área profissional, a sua carreira. É uma rede social muito parecida com o Facebook, só que não temos o costume de usar normalmente. O LinkedIn é uma rede social que foi criada e desenvolvida. Hoje ela faz parte da Microsoft, é uma grande mundial aí e trouxe o LinkedIn para mais perto das pessoas. Hoje a gente tem o aplicativo, hoje a gente tem o site, a gente consegue movimentar a rede social LinkedIn como se fosse qualquer outra. E por que ela é tão importante? Porque os profissionais, tanto de recrutamento, quanto as empresas, quanto os candidatos estão presentes lá. Ou seja, se você está trabalhando ou se você não está trabalhando, o LinkedIn se torna uma ferramenta fundamental porque ele faz com que você tenha um histórico da sua vida profissional. Todas as conquistas, todas as movimentações que você teve na sua carreira, você vai registrar no LinkedIn. É como se a gente pensar numa rede social da nossa vida particular, onde a gente vai, por exemplo, Facebook, Instagram, a gente vai registrando os momentos onde a gente vai vivendo a nossa vida. Dentro do LinkedIn, a gente registra as movimentações da nossa carreira. Por isso que é tão importante. Mesmo para quem está empregado hoje, é importante porque todas as conquistas, todos os resultados e competências ficam registradas dentro do LinkedIn. Olha, Matheus, eu me lembro que na semana passada você falou que, quando a gente estava falando de currículo, que o LinkedIn também é parte importante dessa busca de emprego. Eu acho que justamente por isso que você está explicando agora, que você consegue colocar o que você conquistou na sua carreira e já com mais detalhes. O recrutador pode ver com mais detalhes o que você está fazendo, pode rastrear mais facilmente o que você já fez na carreira. Exatamente. Nós não somos só o que nós estamos vivendo no nosso momento atual. Nós somos tudo o que nós construímos ao longo da nossa vida toda. E o LinkedIn é um complemento do currículo. Por quê? No currículo, você vai colocar as informações mais básicas. Porque lembra que eu já falei isso aqui. Um recrutador demora cerca de 7 segundos para descartar um currículo se ele não estiver de acordo com as regras que se estabelecem para os currículos. Então, qual é o lance? Você vai fazer um bom currículo para que a pessoa trave ali, para que ela veja o seu currículo bem. E aí ela vai para o seu LinkedIn para ter o complemento das informações. Num currículo, a gente não consegue expor as nossas competências, por exemplo. E lá no LinkedIn, a gente consegue. Num currículo, é muito restrito o fato de a gente poder colocar os resultados que a gente já teve ao longo da nossa carreira. Dentro do LinkedIn, você consegue fazer isso. Você não consegue, dentro de um currículo, por exemplo, mostrar todo o seu conhecimento sobre determinada área. Dentro do LinkedIn, você consegue fazer isso. Porque você pode postar artigos, você pode repostar vídeos importantes. E aí vai dizer para o recrutador que você é uma pessoa que está interessada na sua área. Que realmente está se preocupando em se recolocar no mercado de trabalho. E o LinkedIn vai formar esse dossiê da sua vida. Você, voluntariamente, vai colocar dentro do LinkedIn as informações importantes. Para que o avaliador tenha melhores condições para avaliar você e recrutar você ou não para trabalhar naquela empresa. Matheus, e em qual momento da nossa vida a gente deve criar essa rede social tão importante? O LinkedIn, ele permite cadastro a partir dos 18 anos. Como qualquer outra rede social. Porém, a gente sabe que, como qualquer outra rede social, as pessoas mais jovens conseguem entrar. Então, qual é a minha recomendação? Seguir a política do LinkedIn, que seria com 18 anos. Porém, se você desejar criar ele a partir dos 16 anos, já é válido. Porque você já vai começar a formar essa sua trajetória de carreira dentro do LinkedIn desde muito cedo. Então, todas as suas conquistas, tudo que você desenvolver na sua carreira, desde cedo, ou seja, desde os 16 a 18 anos, você já pode ter o LinkedIn e utilizar ele como uma rede social do dia a dia. E aí, fica aí uma grande dica sobre o LinkedIn. Quem conhece um pouquinho sobre rede social sabe que nem tudo que a gente posta, os nossos amigos veem. A famosa entrega do algoritmo. O algoritmo está cada vez mais limitando as pessoas. Ou seja, a gente posta e as outras pessoas que nos seguem não veem com tanta frequência. Já no LinkedIn, por ter um número reduzido de usuários, tudo que você posta, toda a sua rede vê. Então, é uma grande dica aí de você. Quer aparecer? Você quer mostrar para o mercado de trabalho que você está disponível? Use o LinkedIn todos os dias. Comente, poste, reposte, curta. Use todas as ferramentas que o LinkedIn tem para que ele entregue você para o maior número de pessoas possível e os profissionais de RH e de recrutamento das empresas possam encontrar você dentro da rede. Olha só, o Irã Lima mandou uma dúvida aqui no YouTube. Ele disse o seguinte, uma dúvida sobre o LinkedIn. A gente tem que ficar postando o que exatamente? Porque eu fiz um perfil, coloquei minhas competências, os empregos que já passei, mas não sei o que ficar postando para movimentar. Excelente pergunta. Movimentação do LinkedIn. Uma vez a cada 15 dias ou tudo mais, você vai lá e posta um pequeno artigo. Escreve alguma coisa interessante sobre o que você viu na sua carreira, na sua área, vai lá e coloca isso dentro do LinkedIn. Reposta vídeos que tenham a ver com a sua carreira. Vai lá, tem uns videozinhos do TEDx, é bastante legal e isso fala bastante sobre carreira. Vai lá e reposta esses vídeos. Procure algum canal específico que fale sobre alguma coisa da sua área lá no YouTube e reposte alguns vídeos desses. Reposte algumas fotos interessantes e, principalmente, comente as publicações das empresas. Vá lá no LinkedIn das empresas, procure ela. Ela está sempre postando quase que diariamente. Você vai lá e comenta alguma coisa e aí você vai começar a ser distribuído pelo LinkedIn. Se o LinkedIn vai começar a ser mais visto dentro dessa rede social. Só mais uma pergunta. Não vou pegar ela. Com relação ao currículo, tem aquele dilema de colocar ou não colocar foto pessoal. Com relação ao LinkedIn, como é que isso funciona? A pessoa pode colocar alguma foto pessoal, alguma foto 3, 4, 4, isso. Então, é uma rede social estritamente profissional. Então, algumas dicasinhas para você ter uma configuração de um LinkedIn muito bem feito. Em primeiro lugar, existe uma foto de capa que é muito parecida com o que existe no Facebook. Não é a sua foto de perfil. Existe a foto de capa e a foto de perfil. A foto de capa, você vai colocar alguma coisa mais abstrata que tenha a ver com a área que você trabalha. A foto do seu perfil precisa necessariamente ser uma foto destinada para essa rede social. Onde o seu rosto ocupe cerca de 3 quartos da foto. Não é uma foto sorrindo. É com uma roupa condizente com a sua profissão. Se você se emprega, por exemplo, se você trabalha num varejo mais despojado, mais tranquilo, você não vai fazer uma foto de terno e gravata porque não tem nada a ver. Agora, se você é um advogado, você não vai postar uma foto de regata que não faz sentido nenhum. Então, você vai ter que postar a sua foto, colocar a sua foto de perfil e as suas postagens sempre ligadas à área que você atua, sempre de uma maneira profissional. Não leve para o lado pessoal. Foto de festa, de amigos, de bebedeira, de... Nada disso. Isso fica para o Instagram, fica para o Facebook. E abomine isso do LinkedIn. LinkedIn é uma rede exclusivamente profissional. Temos umas perguntas também, deixa eu ler essa. O Josef Nobre está perguntando como é que faz um perfil empresarial no LinkedIn. Existe uma ferramentazinha lá onde você vai criar uma página. É muito parecido também, de novo, com o Facebook. Você vai criar uma página para um perfil profissional. Agora, se você é um profissional liberal e você quer ter um perfil no LinkedIn, opte pelo perfil particular mesmo, não pelo perfil comercial, não por essa página comercial. Então, use ele ativamente, todos os dias, fazendo algum tipo de movimentação, mesmo sendo num perfil particular. Perfeito. Então, para a gente fechar essa participação, Matheus, uma dica de ouro, assim, que você pode resumir a dica mais importante de todas para o LinkedIn, para quem está assistindo, quem conheceu agora, o LinkedIn não conhecia, a galera que está, como é o caso do Irã, que já conhece, mas ainda está, para ainda usar. Qual é a dica de ouro para a gente poder fechar hoje? A dica de ouro é, use o LinkedIn como se você estivesse usando o Instagram, e o seu Facebook, o seu YouTube. Faça parte do seu dia. Coloque lá um lembretezinho no celular para você mexer durante 15, 20 minutos por dia dentro do seu LinkedIn, postando, repostando, comentando, curtindo, fazendo movimentação de verdade para que o LinkedIn, ele quer, como qualquer outra rede social, que você permaneça dentro dessa rede, dentro da tela do LinkedIn, dentro da tela do Instagram, do Facebook. Então, a dica principal é, permaneça o maior tempo possível dentro da tela do LinkedIn, executando ações. Ele vai passar a entregar você e distribuir mais para as outras empresas, as empresas veem você como um excelente profissional e vão atrás de você, seja você desempregado, ou seja você um profissional já colocado em uma outra empresa. Você liga nessa dica, hein, minha gente? Não, não. Matheus, e o blog? Também está falando sobre isso hoje, né? Exatamente. A postagem do blog, que já está no ar, está falando sobre como você vai administrar essa rede social. Como você vai colocar sua foto, sua foto de capa, o que você vai colocar lá na partezinha do sobre, que é o seu resumo, preenchimento de competências. Está tudo lá no blog, explicadinho, bem direitinho, como é que você vai fazer para movimentar essa rede social e ser visto pelas empresas para que você tenha ou um emprego melhor garantido, ou que você consiga ser chamado pelas empresas. Pouca gente sabe disso, mas o LinkedIn serve para que as empresas chamem você para trabalhar na empresa delas, mesmo você estando empregado em outra. Ó, então, ó, portalacta.com barra mandajobs, é o blog que você acessa e já fica por dentro de tudo, viu? Matheus, muito obrigado mais uma vez. Já tem assunto na semana que vem para a gente adiantar? Assumo da semana que vem eu ainda não escolhi para trazer. Eu quero, inclusive, que vocês comentem aqui no YouTube e no LinkedIn do Acta para que a gente escolha qual é o melhor assunto, qual é o assunto que você quer saber sobre a parte de carreira e emprego, manda esse assunto, eu preparo ele direitinho e aí eu vou produzir um artigo lá para o blog e venho aqui na semana que vem trazer um assunto que a audiência quer ver, que as pessoas mais têm dúvidas, eu acho importante isso. Pronto, então já manda nas nossas redes sociais, DM, pelo WhatsApp, 996695352, manda para a gente o que você quer ver aqui no MandaJobs que o Matheus vai tirar todas as suas dúvidas. Matheus, obrigado mais uma vez e a gente se vê na semana que vem. Obrigado, obrigado vocês dois e obrigado quem está assistindo a gente e até semana que vem.